Muito obrigado, muito obrigado, mas deixa eu gravar aqui, pronto, finalmente gravando, tá, então só recapitulando aqui o que estava falando antes de começar a gravar, culture shock não é você levar um choque na alma quando você chega em outra cultura, aí a gente vai ver o que que é, então a gente já mexe na previsão, o que que é o culture shock, os estágios, as gafas culturais e como evitar o culture shock. Eu tinha perguntado, what is a culture shock? Me diz aí gente, vocês já sabem, o que que é um culture shock? E aí? Um choque de cultura, você chega em outro lugar, foi para outro país, viajou, e aí? É um choque psicológico que acontece quando você tem que lidar com outra cultura, né? Então eu tinha mostrado aí esse gráficozinho com os estágios do culture shock, e a gente estava falando da honeymoon phase, que fase é essa, hein, pô? A honeymoon phase, o que é isso? Aquela que é a lua de melo. A fase da lua de melo, a fase que Bruna gosta. Muito bom, tá, então tudo é novo, tudo é legal, tudo é incrível, você chega num lugar e tudo é maravilhoso, tá? Ah, viajei para a Europa, cheguei em Paris, é tudo muito lindo, olha a torre Eiffo, olha essas pessoas, olha o pão, fui para o Canadá, vi o ônibus, olha o ônibus do Canadá, como ele é melhor, ele tem ar-condicionado, tá? Então tudo é maravilhoso, olha os esquilos, você vê esquilos na rua, né? Então aí, olha só, essas fotos foram em lugares onde eu mesmo passei, tá? Essas fotos não são minhas, especificamente, mas são lugares que eu já passei, tá? Aqui no topo do lado direito, isso aí é a biblioteca da cidade de Warsaw, foi a cidade que eu morei nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, eu fiquei, uau, que incrível, olha só, tem uma pirâmide, esse ônibus aí, é o ônibus da cidade, lá de Toronto, é um ônibus que você entra, ele tem ar-condicionado, e aí quando tá no frio, de menos 10 graus, ele tem aquecedor, você entra no ônibus e é quentinho lá dentro, tá? Tá tipo... Todinho o Brasil. Todinho, né? Poxa, eu fiquei amigo do motorista desse ônibus, literalmente, todo dia de manhã, quando eu passava, eu falava lá com o Mr. Wright, e tipo, pô, ele era gente finíssima, ele sabia que eu era brasileiro e tal, a gente conversava, você vê, é honeymoon mesmo, você se apaixona por tudo. E aqui, no cantinho, a gente tem a Dundas Square, isso foi lá no Canadá, ainda, tá, na cidade de Toronto, e é tipo aquela Times Square que a gente vê nos filmes, tá, que tem muitos autos, tem muitos adores, tem umas telas, tem um cinema ali que dá pra ver a coisinha vermelhinha ali, tá, a plaquinha vermelha, tudo isso é muito maravilhoso, você chegar lá, você se sente, assim, num outro universo, tipo, Uou, estou dentro de um filme, que linda, minha vida é perfeita, tá, essa é a face da honeymoon, né? Mas como todo relacionamento, né gente, a honeymoon não dura pra sempre, né? Então, o que acontece depois da honeymoon? Honeymoon é um stage one, eventualmente a gente chega na phase two. Todo mundo fala comigo, rejection phase. Rejection phase. Essa daqui é quando o negócio começa a pegar, tá, gente? O que acontece na rejection phase? É a fase de quê? O que é isso? Rejeição. Rejeição. É a fase da rejeição. Olha o que ele tá dizendo aí, ó. Olha essa palavrinha. Todo mundo fala comigo, essa palavrinha aí, ó. Overwhelming. Overwhelming. Muito bem. O que é uma coisa overwhelming? É uma coisa que supera você, é uma coisa que te sobrecarrega, tá? Tá? Então, ele fala aí, ó. Many things do not go according to plan and refugees may feel misunderstood. Gente, e tudo isso, eu posso falar pra vocês que eu passei de verdade, tá? Quando você chega lá, depois de um tempo, você começa a sentir que o país não tá ali acolhendo. Você começa a sentir que você quer fazer as coisas que você queria fazer aqui e as pessoas não fazem lá. Por exemplo, um abraço. Vocês têm noção do que é você chegar em um canadense, em uma canadense e vir assim pro abraço e a pessoa, opa! E dar a mão pra você apertar? Por quê? Porque lá eles não estão acostumados com abraço. O beijinho, o laguinho, não tem. Conhecer uma pessoa, homem ou mulher, seja o que for, chega a pessoa, opa! Mas eu tô mentindo, tá? Então, a gente começa a sentir saudável das coisas, a gente começa a querer meio que, a gente começa a rejeitar o que é de lado. Aquele ônibus tão legal e tal, você fica saltado, pegar um meia-meia, esse ônibus é chato daqui, nem passar um calor. Então, você começa a distorcer um pouco as coisas, tá certo, gente? Por mais incrível que seja, a gente começa a entrar numa depressão, a gente começa a entrar meio que num, sabe, nosso cérebro vira de cabeça de ponta cabeça. Isso é muito real, tá? Eu falo pra vocês, isso é um assunto relativamente sério, que é, você entra meio que numa depressão, tá? Você começa a esperar certas coisas de lá que você não tem mais. Toda aquela parte legal começa meio que tipo, ah, tu faz, é só isso aí mesmo. E aí você tem que lidar com as outras coisas. Você tá lá um tempo, você tem que viver com dinheiro. Se você vai morar lá, você tem que lidar com moradia, tá? Expectativas da família, você quer contar pra sua família aqui no Brasil. Ah, tá tão legal isso aqui, estou indo pra tal canto e tal. E a família faz. Poxa, bom, muito chato pra quem fica, né, gente? Você tá lá viajando, curtindo a vida, o pessoal que tá aqui tá só olhando pra sua cara e tipo, que bom que você tá aí, se divertindo e tal. Aqui a carne tá cara. É bem complicado, tá? Depois da Rejection Phase, a gente tá descendo aí, ó, vai chegar o quê? Na Regression Phase. Todo mundo fala comigo, Regression. Regression. Muito bem. Então, Regression é o quê? Regressão. Tá? Então, você chega e a pessoa fala assim, ah, vamos ali, vamos dar uma saidinha. Você faz que nem o Scott Pilgrim, ó. But it's hard. Quero sair, não quero fazer nada. Nossa, o chato. Tá? E, mais uma vez, vocês conseguem imaginar vocês estando em outro país, com tudo pago, e vocês não estarem aproveitando o que vocês estão fazendo lá? Dá pra imaginar isso? Pô, você tá lá num país lindo, um monte de coisa legal, tudo pago pra você, e você não querer curtir? Isso entra na cabeça de vocês? Não. E aí? E aí, Bruno? Você foi lá pro Canadá, você foi pra França, com tudo pago, e você ficar no seu hotel, fechadinho, sem fazer nada? Deus me livre, hein? Pois é. Só que eu não tô falando aqui, gente, necessariamente de um dia e dois, eu tô falando de meses, tá? Isso acontece ao longo de algumas semanas, ao longo de um mês, dois. E aí, depois de três semanas na França, você acha que você ia estar ainda curtindo o honeymoon, ou você acha que você já vai estar meio cansada? E aí? Exausto. Exausto. Pois é, entra um pouco disso também, tá? A gente já curtiu tantas coisas legais que, eventualmente, nossa cabeça faz... É, né? Acho que tá bom. Ah, não tem, não. Nunca senti isso, não. Pois é, mas lembre que aqui, gente, é aquela coisa, você está fora do seu elemento. Você não tá no Brasil, você não tá falando português. Então, em nenhum momento você tem aquele relaxamento mental, onde você faz, ah, depois, agora eu estou aqui, posso relaxar minha cabeça. Você está o tempo todo pensando na língua, você está o tempo todo falando inglês. O tempo todo com pessoas que não têm o mesmo hábito que você. Ah, eu quero comer um pãozinho com café, um pãozinho com manteiga e café. Não tem, é outro país, o lanche da tarde deles é outro, tá? Então, você começa a querer, tipo... E aí, na regression phase, é onde a gente começa a procurar o que ele fala aí, ó. Então, os brasileiros começam a querer sair com quem? Com os brasileiros. A gente vai procurar brasileiro pra sair junto, tá? E é por isso que eu falo pra vocês. Se for pros Estados Unidos, não vão pra Miami, não. Eu sei que é pra onde muito brasileiro quer ir, quer ir pra Miami. Só que Miami é cheio de brasileiro. Você não vai aprender nada. Você vai estar andando brasileiro, vai ser que nem ir pra praia. A praia já tem. Todo mundo aqui já foi pra praia, né? Então, você acaba querendo... Você acaba querendo regredir. Acaba querendo voltar ao que você já conhece. Você acaba querendo relegar o que é de fora. Mas, poxa, você está em outro canto. Você tem uma cultura inteira pra explorar. No Brasil, você já passou, sei lá, quantos anos no Brasil. Ali é só um momento que você vai ter. Mas, ainda assim, nosso cérebro, ó... Ele se fecha, tá? A gente fica que nem essa menininha aí. O pessoal chama você pra sair e você liga assim. Ah, ok. Tá? A gente fica com raiva de quem quer tirar a gente da nossa zona de conforto. Mas, olha que legal. Tem aí, né? Um... Ele está descendo, 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 descendo. E aí, ele começa a fazer o quê? A subir de novo. Olha que interessante. Então, eventualmente, você passa desse momento chato, tá? Dessa coisa chata de ficar no seu quarto, tal. E você percebe... Tá, quer saber? Vamos, vamos sair. Bora, bora, bora. Um dia você aceita um convite de colega pra sair de novo. Tá? E aí, você chega aonde? Ah, mas calma aí. Antes de sair, você tem que lidar com todas essas coisinhas aqui. Isso aqui, gente, a gente não tem o Words in Action? A gente não tem... Toda aula a gente não tem o Words in Action, não é? Yes. Muito bem. Então, agora, a gente vai ser o Words in Depression. Tá? O que a gente está vendo aqui? São palavrinhas relativas a emoções que a gente sente quando a gente está passando pelo culture shock, tá? Então, eu quero ouvir vocês. Vai ser que nem o Words in Action. Repete comigo, gente. Primeira palavrinha lá em cima. Eita, volta. Anger. 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 Tá dando pra ler, mais ou menos, aí? Ou tá ruim de ler, gente? Tá muito pequenininho. Tá pequenininho? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar maiorzinho. E eu acho que eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Na verdade, eu acho que vou dar um zoom. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Zoom. Não se eu fizer isso aqui. Ajuda. Não sei se ajuda. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu percebo o trabalho. Não sei se vai rolar. Não, não rolou. Deixa eu deixar isso aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, então. E agora? Melhor? Tá dando pra ver aí? Dá. Pronto. Vamos lá. Começando aí com a primeira. Todo mundo fala comigo. Anger. Anger. Muito bem. Borden. Borden. Muito bem. Ó, então anger é o quê? A gente já viu anger. Anger. Raiva. Tá? Borden. É a cara que eu imagino que às vezes vocês ficam fazendo em casa. Quando eu tô só falando, vocês estão em casa tudo assim, ó. A gente teve que eu tô lá falando, o pessoal é em casa, assim. É o quê? É o tédio. O tédio. Muito bem. Obrigado, Bruninha. Olha, honesta, mas falou pelo menos. Depois. Olha só. Todo mundo fala comigo isso aí, ó. Compulsive eating. Compulsive eating. Drinking. Drinking. Weight gain. Weight gain. Muito bem. Então, ó, a gente tá falando de comer compulsivamente. O quê que é drinking? Bebê. Bebê compulsivamente. Weight gain, ó. Ganho de peso. Tá? Então, vocês acham que vocês iriam fazer isso? Tivessem outro país, tivessem deprimido, vocês acham que vocês iriam beber? Muito. Comer muito, talvez? Afogar as mágoas? Tem gente que faz isso. Eu vi muita gente ganhando peso, tá? Gente. E mais. Não só você bebe, como você vai gastar dinheiro com bebida brasileira. Lá, você tinha um negócio chamado CBO. Era uma loja canadense só de comidas, só de bebidas locais. Tão muitos vinhos, muitas cervejas, muitas coisas interessantes. Só não, mas com fome? Ah, não. Ela tá falando que ia voltar. E o pessoal foi procurar o quê? Foi procurar uma pitú. Gastaram 70 dólares numa pitú. Meu Deus do céu. Por quê o quê? Porque a bebida brasileira e tal. Lá fora, né, a cachaça é cara, meu povo. Então, eles gastaram 70 dólares na pitú, pra poder ficar bêbado na bebida brasileira. Aqui no Brasil, deve ser oito reais. É barquinho, é baratíssimo. Um dia foi, Juninho. Agora, nem pra servir caipirinha, a gente não compra mais de oito reais. Pois é. Ah, foi. Então, assim, o pessoal começa a, sabe, vai atrás de procurar coisa brasileira, pra comer o que é brasileiro, porque é brasileiro. Gente, você está em outro país, você tem a vida inteira pra comer comida brasileira. Você está em outro país, você vai procurar comida brasileira. Tá? Então, o pessoal começa a entrar nessa. Come muito, bebe bastante, faz besteira. Muito perigoso isso aqui, tá? Muito perigoso o que isso causa com a gente. Vamos lá. Aqui embaixo, próxima. Vocês comigo. Yes. Excessive concern over cleanliness. Vocês. Excessive concern over cleanliness. Olha aí, Juninho, tá legal. Juninho, tá legal. Juninho, tá poder. Tá? Então, o que eu tô falando aí, ó. Preocupação excessiva com... O que que seria? Cleanliness. E aí, cleanliness? Não sei. Limpeza, tá? O pessoal começa a ficar com preocupação excessiva por limpeza. E volta aquilo que eu já falei. A pessoa fica sem querer sair, tá? A pessoa tá em casa, a pessoa chama pra sair. Não, não posso sair não, porque eu sujei ali um prato na cozinha. Vou ter que lavar a louça toda de novo. Fica pra outra. Tá? O pessoal entra nessa. E isso é real. Não tô exagerando, não. Isso é literalmente coisas que eu vi acontecerem, tá, gente? Mãe, é assim. Ela tem... Ela tem... Não sei. Isso é uma doença? Se tiver qualquer coisa, suja assim, ela fica louca. É um sintoma, né, normalmente de compulsão, tá? Normalmente a depressão traz isso também. Próximo aí. Todo mundo comigo. Excessive sleep. Excessive sleep. Eu passei por isso. Quando eu tô me sentindo mal, eu durmo muito. E não é porque eu tô com preguiça, não. É falta de vontade de fazer as coisas, tá? Então, excessive sleep também acontece. Sono excessivo. Próximo aí, todo mundo. Feelings of helplessness. Feelings of helplessness. Muito bem. Sentimento de... Olha essa palavrinha aí. Meus alunos, a gente ainda vai ver isso. Não sei o pessoal da outra turma. Mas é, ó. A gente tem uma palavrinha. E aí a gente saiu colocando dois sufixos nela, tá? A gente tem help, que é a ajuda. A gente tem o less. Que é transformar isso num sentido, tá? Seria utilidade. Ajudar a fazer alguma coisa. Utilidade. E o less. Você tá transformando isso em... Em uma qualidade. Então, seria inutilidade. Sentimentos de inutilidade. Você fica sentindo que você não é bom pra nada. Parece algo muito estranho, né? Mas eu já falei pra vocês, gente. A depressão, ela vira a cabeça da gente, assim, ao contrário. Tá? Próximo aí, pessoal. Fala comigo, ó. Getting stuck on one thing. Vocês? Getting stuck on one thing. Muito bem. Getting stuck. Ficar, ó. Preso, tá? Getting stuck on one thing. Ficar preso em o quê? One thing. E aí? O que é one thing? Então, hoje, o pessoal realmente decidiu sumir. Uma coisa, tá, gente? Ficar preso em uma coisa. Tá? Você, às vezes, foca naquilo e não esquece mais. O pessoal costuma muito pegar uma série, por exemplo, e maratonar. Tá? Porque é o que o sério da pessoa tá prendendo naquele momento. Tá? Próxima. Todo mundo. Glazed stare. Glazed stare. É aquele olhar assim, ó. Você aí tá se divertindo? Tô. Tá legal. Tá? Glazed, gente, tem a ver com vidro. Tá? Então, o olhar de vidro é aquele olhar vazio. Tá? Aquele olhar assim. Quem já viu uma pessoa com depressão? Uma pessoa que tá, tipo, cansada da vida. A pessoa fica só, tipo, meio que... Olhando assim, pra lugar nenhum. Tá? É essa a ideia. Tá? Vamos mudar pro outro lado aqui. Lá vai. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar pro lado de cá. e vamos subir. Eita, que bugou completamente. Deixa eu ver se ele... Bugou mesmo. Deixa eu voltar. Ver se vai. Ok. Muito bem. Então, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Cadê, 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 cadê? Aqui. Essa primeira palavrinha aí. Fala comigo, gente. Home sickness. Home sickness. Home sickness. Muito bem. Essa palavra é bem interessante, tá? Home. Quem lembra o que é home? Casa. Casa. Pera, eu vou me lembrar. Pera, eu vou me lembrar. Quando a gente tá, por exemplo, covid-19, covid-19, é uma sickness. Doença. Doença. Doença de casa? Como assim? Doença de casa. A minha preguiça reinando. A preguiça? Gente, olha só. Home sickness. É quando você tá em outro canto, você fica, caramba, saudade daquela comida quentinha que manhã faz, ó. Saudade daquele cuscuz com ovo. Caramba. Saudade de pegar água no gelágua. Então, quando você tá com saudade de onde? De casa. Mas é aquela saudade que já tá lhe deixando mal. Não é uma saudade qualquer. Não é aquela saudade feliz. É saudade tipo... Você queria estar em casa agora. Isso é home sickness. Próximo aí. Todo mundo comigo. Stereotyping host nationals. Vocês. Todo mundo sabe o que é um estereótipo? Quem sabe o que é um estereótipo? Não. Não sei. Lembra aí. Estereótipo. Lembra aí. Diga aí o que é. Sei lá. Sei, mas esqueci. Né? Gente, stereotype. Sabe quando as pessoas falam coisas tipo... Ah, japonês e chinês têm tudo a mesma cara. O itamericano é tudo gordo. Né? Então, quando você pega, generaliza todo um povo pra uma característica só. E aí você faz parecer que todo mundo é igual. Isso é um estereótipo. Tá? Sabe quando... Isso aqui, não sei se vocês já passaram por isso, mas com o brasileiro é assim. Ah, vocês brasileiros, tudo samba, futebol, é brasileiro, samba, gosta de samba. Gente, todo brasileiro gosta de samba? Todo brasileiro gosta de futebol? Não. Então, essa é a ideia, tá? Isso é um estereótipo. Outro estereótipo. O pessoal acha que brasileiro... Já falei isso pra vocês antes. Que brasileiro é tudo prostituta ou ladrão. E aí, vocês são prostitutas ou ladrões? Não, né? Espero, espero que não. Caramba! Pois é. Então, isso é um estereótipo. Tá? Mas nesse caso aí, a ideia tá falando de você fazer estereótipo com os host nationals. Tá? Você tá fazendo estereótipo com o pessoal de lá, com os seus anfitriões. Então, você chegar pros americanos, chegar pra eles e dizer, ei, vocês são tudo gordo, né? Americano realmente é tudo um povo gordo, caramba! Ou então chegar pras franceses, ei, vocês franceses, ninguém apara um suvaco, né? Todo mundo aqui é suvaco peludo, né? Tipo, já pensou coisa feia? É isso? Então, a gente não faz isso, tá? Isso é estereótipo. Do mesmo jeito que a gente tem aí, ó, só essa palavra aí aqui, Denise. Todo mundo fala hostility. Hostility. Quem sabe o que é hostilidade? Existe no português também, hostility. O que será que é isso? Quem sabe o que é você ser hostil com alguém? Hum. Quem me diz? Ser hostilidade. É tipo rancor? Ter rancor da pessoa? Ter rancor? Tá próximo, tá parecido, tá parecido. Gente, hostility é o contrário de friendly. Tá? De você tratar com amizade. Então, se você, quando você tem amizade, você trata com o seu bem, com hostilidade você trata mal. É tratar como inimigo. Tá? Você chega pra uma pessoa de lá, só porque a pessoa pediu pra você fazer uma coisa, você fica com raiva dela. Isso é hostilidade. Tá? Com o pessoal do país. E deixa eu dizer, isso é muito perigoso. Tá? Vou contar uma história já. Deixa eu chegar na próxima, que eu conto uma historinha que aconteceu, que eu vi acontecer. Todo mundo aqui, com a próxima aí. Impulsivity. 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 Tá? Então, a gente acaba sendo impossível. Lembra que eu falei que o pessoal, às vezes, gosta de tomar uma? Acaba bebendo demais, comendo demais, agindo de qualquer jeito. E aí, a história que eu ia contar é o seguinte, já aconteceu isso lá com um amigo meu. Ele foi pra o bar, com a galera, e ele tava mais ou menos nessa época aí. E ele decidia tomar umas. E uma coisa que você sempre tem que saber, gente, se você estiver em outro país, é andar com seu documento. O que é que ele tinha feito nesse dia? Ele esqueceu o documento. Ele tomou todas. E na hora de sair, ele começou a... O que acontece lá? Quando você bebe muito, eventualmente o bartender vira pra você e fala, não, tá bom já. Já bebeu muito. Ele quis brigar com o bartender. E aí, deu uma discussão, tal, e pediram pra ele ir embora. Ele não quis ir embora. Chamaram a polícia pra ele. Vocês têm noção do que é você estar em outro país e chamarem a polícia pra você? Do quão perigoso isso é? Vou sair de outro país, você não é de lá. Você pode ser mandado embora, deportado, enfim. A polícia chegou. A sorte dele foi porque ele, um amigo nosso, lá na situação, conhecia um dos policiais. Ou seja, eles iam levar ele pra delegacia, ele ia ter que depor, ia criar uma ficha, ia ser uma situação muito complicada. O cara chegou, conversou com o policial, disse, não, é porque ele é brasileiro, ele bebeu um pouquinho demais, ele não sabia que tinha que sair e tal. Beleza. Os policiais que tiraram ele do lado. Sabe o que que deu? Ele esqueceu o documento dele. O que que você acha que aconteceu quando ele voltou a pegar o documento no bar? Deu briga de novo. Mandaram, é, mandei você sair daqui e tal. Foi outra conversa. Esse cara quase foi mandado de volta para o Brasil. Tudo porque ele foi responsável, ele foi impulsivo e ele estava passando por um período difícil. Foi bem complicado isso aí. Mas enfim, gente. Vamos embora para a próxima aí. Todo mundo fala, ó, irritability. Irritability. Muito bem. Tá? Irritability. Irritabilidade. Tá? As meninas aí, vez ou outra, né? Todo mês, assim, mais ou menos, passam por um momento de mês onde as meninas ficam meio com irritabilidade. Né, meninas? Ou não? Vocês não têm isso? Tem, sim. Eu tenho, quando vem, é braba. Muito bem. Eu pergunto porque, assim, tem gente que não gosta de falar disso, né? Mas Bruna, Bruna não tem problema. Bruna é... Uhul. Então, irritabilidade, né? Qualquer coisinha, ele deixa... Furioso da vida. Próximo aí, todo mundo fala, mood swings. Mood swings. O que que são mood swings, gente? Não, espera. Vamos lá. Mood. O que que é mood? Quem sabe o que é mood? Às vezes você tá feliz, às vezes você tá mal, às vezes você tá com raiva. Estado, tipo, sei lá. É o seu humor, tá? Seu humor. E swing é aquele negócio que a criança adora, que vai assim, ó. O que que é isso? Tem no parquinho. Tem no parquinho pra trás. Balanço. Balanço, tá? Então, mood swings é exatamente assim, imagina suas emoções, seu humor no balanço. Tá? Coisa bem que bolassem. Isso são mood swings, tá? Mudanças repentinas de humor. Quem já passou por isso? Alguém já passou por mudança repentina de humor aqui? Sim. Também, durante certos momentos, né? Da tensão pré-menstrual, algumas moças passam por isso também. conheço machos também que passam misteriosamente eu ia dizer agora tem macho que vive mestruado pois é então essa mudança repentina de humor também muito comum da depressão outra aí, e isso eu tenho bastante, e eu acho que como alguém que lida com pessoas que está tocando em pessoas diariamente, Bruna deve ver isso diariamente vamos lá gente, ó physiological stress reactions physiological stress reactions então reações fisiológicas ao stress Bruna, me diga aí o que você já viu assim de pessoas muito estressadas, o que acontece com o corpo delas elas ficam com um ponto de gatilho que é parece um nó é uma tensão que fica muito muito dolorido e é pra gente tirar também dói muito usar muita força muita pressão já tive que tirar uns desses você lida com estética também, Bruna? pouca coisa pouca coisa mas você já viu o que acontece quando a pessoa fica muito estressada com a carinha linda dela? muitas pessoas com a carinha começa a a pele começa a aparecer a acne começa a aparecer eu posso tá explicado então pois é olha aí eu? é também pronto às vezes quando eu quando eu fico muito estressada é eu amanheço com manchas roxas como é que chama isso? é hematomas? sim parece que eu fui espancada mas não é só um estresse pronto então tá aí isso são gente reações fisiológicas ao estresse eu tenho uma bem específica que é refluxo tá pra muita gente o estômago reage muito quando a gente tá estressada é e pra mim é um refluxo quando eu fico muito estressado quando eu fico muito nervoso dá logo aquela ânsia tá a comida volta então isso é eu tenho eu tenho um um tipo de urticária ela é emocional é é isso aí tá isso é uma reação fisiológica ao estresse é quando eu fico muito estressada ou quando eu fico ansiosa aí começa a ficar cheio de mancha vermelha isso são reações fisiológicas tá gente reações do corpo ao estresse últimas duas palavrinhas aqui todo mundo ixi são as mais complicadas vamos lá suicidal or fatalistic thoughts suicidal or fatalistic thoughts vai suicidal or fatalistic thoughts thoughts olha o TH thoughts muito bem o que que são suicidal or fatalistic thoughts pensamentos suicidas ou fatalistas tá é vocês acreditam se eu disser pra vocês que na época que eu fui pro Canadá quando foram vários brasileiros foi a época do Ciências Sem Fronteiras é teve um amigo meu que ele quase suicidou que o Itamaraty foi bater na casa dele chamaram a polícia pra bater na casa dele e basicamente quando chegaram lá ele tava de cama tipo só só tipo tá ele tipo tava sem comer há um bom tempo e ele tinha basicamente desistido da vida assim ele tava lá porque ele não tava morto mas ele tava quase por quê? é eu já vi isso tinha uma amiga minha que ela chegava pra mim pra falar tipo eu não aguento mais isso eu falei não aguento o que jovem você tá em outro país com tudo pago ela fez eu sei eu tô jogando o tempo fora eu fiz jogando o tempo fora você tá estudando você tá tipo você passou por um processo seletivo você foi selecionada tão pagando pra você estudar em outro país você tem noção quantas pessoas não pagam pra isso e você tá recebendo pra estar aqui mas você percebe o que é a mente na pessoa depressiva gente ela inverte as coisas ela tava achando que estar em outro país era perder tempo ela tava estudando lá tudo pago tá então acontece as pessoas elas entram nesse pensamento feio tá lembra que eu falei da homesickness a saudade de casa tem gente que entra aqui surpresado fica com o seu lado dos pais meu Deus eu tô a 8 mil quilômetros de distância dos meus pais se eu quiser ir pra casa agora eu não posso porque eu tô longe tá então isso é pesado acontece e por último todo mundo fala comigo withdraw withdraw o que que é withdraw quando a gente vai no banco a gente faz o que vai no caixa eletrônico você saca você retira dinheiro é um withdraw tá é retirar withdraw aí seria o sentimento de retirar de remoção você sair dos grupos você ficar sozinho no canto tá é isso que esse garoto que eu falei tava falando ele não estava saindo pra lugar nenhum ao ponto de ninguém nem os outros amigos dele saberem onde ele tava isso é withdraw remoção ok ok meu povo tranquilinho tranquilinho tranquilo ok então depois dessas palavras difícil depressiva tudinho aí vamos melhorar um pouco o humor né deixa eu puxar pra cá ó vamos continuar aqui ó pra próxima a gente tinha visto lá na regression phase como eu tinha falado que o negócio começa aqui a subir um pouquinho né então depois que você passa por tudo isso pra onde você vai ah pra recovery phase todo mundo fala comigo recovery 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 muito bem o que é a recovery é a recuperação tá então você tá na fase de recuperação olha o que ele tá dizendo aí ó if a person can work through the regression phase they may be able to accept and feel accepted by American culture então você começa eventualmente você começa a perceber que não é muito legal ficar do jeito que você tá você começa a aceitar o convite dos seus amigos vai sair faz que nem esse bozinho aí vai levantando um pouquinho vai acordando ó daquela saída e aí você finalmente consegue se adequar à cultura e você não você não fica mais na honeymoon phase tá você chegou na honeymoon phase desceu um pouquinho agora você tá no médio ali conseguindo aceitar aquela cultura se aclimatizar viver ali você já costuma pegar aquele ônibus de volta você já costuma a forma das pessoas de falar você já costuma ao enfim aos aos rituais sociais a apertar a mão das pessoas você começa a se sentir natural com aquele lugar tá então essa é a recovery phase é a fase de recuperação ok até aí gente alguma pergunta alguma coisa que vocês querem dizer tão de bozo até aí everything ok 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 então vamos embora aí ó pra reverse reverse culture shock choque cultural o que? reverso o que vocês acham que é o reverse culture shock choque cultural reverso o que é isso? e aí? quem me dá um palpite? o que seria um reverse culture shock? olha o que tá dizendo aí ó a pessoa que se torna tão acostumada a sua nova cultura que eles exigiriam o choque cultural se eles voltarem ao país e aí? de que que eu estou falando? tá? não? ninguém? não gente ó você foi lá passou meses no outro país passou pela honeymoon passou pela depressão se atecou está se acostumando a viver naquele país passou um mês lá dois meses vai voltar pro Brasil o que acontece? choque cultural reverso tá? os seus hábitos de lá não se encaixam mais aqui você se acostumou a viver lá as pessoas daqui lhe rejeitam por você estar agindo como gringo tá? ah você chega misturando um pouquinho de inglês com português você chega falando I'm sorry ao invés de desculpa tá? você vai conhecer uma pessoa e isso aconteceu comigo fui conhecer a namorada do meu irmão na época aqui o que acontece? quando um homem conhece a mulher quando ela apresenta opa prazer né? aquela coisa lá vai eu lá vai a menina meio que pra cima assim opa tudo bem lá vai eu apertar a mão dela a gente aperta a mão assim homem e mulher conhecendo aperta a mão estranha né? meio estranha foi o que aconteceu comigo e eu fiquei tipo ah pera era pra eu ter um beijinho eu fiquei tipo você fica se sentindo mal por quê? você tá com os costumes lá você volta e você quer falar do que você fez poxa mãe eu fui em tal lugar o ônibus lá era incrível eu fui no Walmart eu viajei pra tal lugar foi muito legal tinha uns ratos lá tinha uns esquilos e a sua mãe vira pra você e faz que bom meu filho você você viu que fulaninho se casou aí você fica que fulaninho o quê? eu viajei eu fiz coisas legais por que você tá falando de fulaninho? eu tô falando de mim tá? então é isso que acontece lá tá? você volta e as pessoas meio que não tem um saco pra você porque você tá numa outra cultura você tá com uma bagagem que as pessoas não tem e você passa de besta você passa de amostrado tá certo? gente tudo bem aí? tudo top ok ok continuando tá? eu já cheguei a mostrar pra você esse vídeo gente não né? das gafes culturais não do que você passa estando em outro país e passando por uma gafes cultural nunca mostrei não né? então vamos ver esse videozinho aí deixa eu botar aqui pra 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 deixa eu entrar em tela cheia aqui que eu vou botar pra vocês darem uma olhada nesse vídeo tá? deixa eu só botar aqui cadê? 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 eu quero abrir esse vídeo vou conseguir abrir sim cadê? 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 vamos lá não é aqui que eu quero ver esse vídeo no outro só um segundinho gente cadê o bug? cadê o bug? não vai dar certo ó se o site me ajudar hoje bora não trava ainda não comigo? deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem que tipo de coisas que a gente pode tomar que a gente não pode fazer em outros países tá? cadê? cadê? uma guia let's go É só compartilhar Ai Sorry, sorry, sorry Nice Tá tudo trabalhando aqui Tudo trabalhando Tudo trabalhando YouTube Muito bem Obrigado YouTube Me digam se apareceu aí Estão vendo o videozinho? Apareceu aí? Não Não apareceu o vídeo? Não apareceu Apareceu? Olha aí, vê se não está Escondido em algum outro lugar Ah, estou aqui Ok Então, prestando atenção aí Nesse vídeo, tá? Cultural gaps Gaps Vamos para a produção Vou pular algumas partes da mulher falando Vou focar mais na parte realmente das gaps Tá, vamos lá Se você vai para outro país, chances are you've done your homework Você está familiar com a map Deixa eu pular para cá E aí, o que é que ele fez de errado? E aí, o que é que ele fez de errado? Qual é que ele fez de errado? Qual é o problema disso aí? O que é que ele fez de errado? Por que a mulher está com a cara de nojo? Ai meu Deus E aí, por que ele deu uma flor para ela e a mulher está achando isso super nojento? Eu não sei Ideias, ideias? Porque ele está usando a mão, ó Esquerda Em muitos países, especialmente em países islâmicos, tá gente? Países muçulmanos É uma falta de educação gigante Você lidar com alguém, apertar a mão, dar um presente com a mão esquerda Por que será? Por que será? Ideias? Então, o que é que ele está achando? Usar a mão esquerda para fazer isso? Porque, ó A mão direita é para lidar com pessoas A mão esquerda é para limpar aqui, ó Vai no banheiro? Então, é considerada uma parte suja do corpo Por isso, você não toca nas pessoas com a sua mão esquerda Tá? Sacaram aí? Vamos lá Um monte, mano Já falou aí A mão esquerda é usada para higiene Ela é considerada suja Ela é considerada suja Ela é considerada suja Vamos lá Então, como está indo, Shayna? As coisas estão indo bem, obrigado Você? Muito bem, sim Em regiões, como o Oeste e a Ásia É uma insulta para permitir que a mão do chão ou chão enfrentasse outra pessoa E agora? Em alguns lugares da Ásia É rude fazer isso aí O que é que ele fez de errado? Deu para ouvir o que a moça falou? O que ele está fazendo de rude, de errado aí, gente? Tã Ninguém? Não É rude, ó Não é nem cruzar as pernas, ó Mas permitir que alguém veja Isso aqui, ó Ó, ó, ó O que é isso aqui? O que é isso aqui que você está apontando? O solado O solado O solado do seu sapato Tá? Alguma ideia por quê? Mesmo motivo da mão É o canto mais sujo do seu corpo Ou seja, você não mostra o canto mais sujo do seu corpo para alguém Tá? Inclusive, em alguns países do Oriente Médio, por exemplo Um grande insulto Uma coisa terrível de você fazer É você jogar o seu sapato em alguém Isso você está, é como se você está se cuspindo na cara da pessoa Tá certo? É muito, muito, muito mal visto Ouvindo Ouvindo Então como eu fiz com esse teste? De fato, bem, você conseguiu 100% Oh, sim Em muitos países ao redor do mundo Dando um signo de um abraço É um gesto obsceno E aí? O que é que ele fez de errado agora? E aí? O que é que ele fez de errado agora? Melhor? Não? Gente, qual foi o gesto que ele fez aí? Antes de aparecer o símbolo Legal Legal O gesto ilegal em alguns países É considerado um gesto obsceno Seria similar ao nosso Com licença, tá gente? Peço perdão pelo gesto Mas seria assimilar ao nosso dedo do meio Tá certo? Você está basicamente Hum Mandando isso aqui para a pessoa Tá certo? Então em alguns lugares do mundo Não pode fazer legal Avoie-lo onde você esteja Se você for certeza É aceitável Eita! Se a gente for para o Japão Vamos lá Você pronto para ir? Quero, quase Um segundo É considerado Disgusting No Japão To blow your nose And put the handkerchief Back in your pocket Even blowing your nose In public Is frowned upon Hum E aí? Qual parte aí que é problemática? Ó Você Assuar o nariz Ah E Guardar O lenço No bolso Você vai ficar andando com seu catarro É foda mesmo Então o que é que eles fazem? Ó Eles Usam muito lencinhos de papel Tá? Inclusive eu tenho uma história sobre isso Enquanto estava no Canadá Eu tinha uma amiga que era japonesa E eu tinha Um Ainda tenho na verdade Talvez vocês já tenham visto em aula minha Eu tenho um Um Hábito muito feio Às vezes quando estou com a garganta coçando De fungar Fazer isso E Eu acho que isso chegou a irritar ela em algum momento Porque ela me deu presente uma vez É Uns lencinhos de papel Tá? De anime Ela sabia que eu gostava de anime Ela me deu uns lencinhos de papel É De presente São lindos esses lencinhos No cinema Não é que eles foram parar Eu não usei Mas ela me deu lencinhos de papel De anime Tá? Pode ser apenas um presente Tá? Como a gente costuma Ou costumava até uns anos atrás Dar lenço de tecido Para homem Era tipo Era um presente muito chique Você dar um lenço de tecido Mas lá Você dar um lencinho Para alguém É completamente aceitável Por quê? Se você precisa soar o nariz Você assou E Joga Fora Tá? Lenço de papel Não vai estar usando lenço E guardando o catarro no bolso Se você tem um roninho Se você tem um roninho Use um papel E throw it away Oh, Australia Let's go to Australia Você decidiu o que você gostava Para o entree Sim, eu vou fazer o sirloin steak Sirloin? Para o entree? Então você pensou Porque você falou inglês Você sabia tudo De falar corretamente Na Austrália Bem Pelo menos Um entree É um apetite Não o curso principal Vamos lá Vamos lá Para quem for Para restaurantes chiques Imagina que se você vai viajar para outro país Você não vai comer no McDonald's Né? O que que aconteceu aí? Ela pediu sirloin Sirloin Seria a nossa Qual é a carne mais gostosa que tem gente? Cicanha 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 Foi exatamente o que ela pediu Ela pediu sirloin Tá? E ela pediu sirloin para entree Tá? Deixa eu botar aqui ó Deixa eu botar minha cara aqui Ela pediu sirloin para entree Tá? A palavra entree Nos Estados Unidos Por algum motivo Entree É Prato principal Enquanto que na Austrália Faz sentido que nem nós Entree É a entrada É o pratinho que você começa É uma sopinha É um Sabe? É alguma salada É algo mais suave Tá? Então por isso que eu quero Você tem que ter isso aqui É uma picanha Para a entrada Para de primeiro prato Sabe? Sei lá o que que essa moça vai comer então No prato principal dela né? Então é isso que aconteceu aí Ela provavelmente é americana E ela chegou na Austrália E pediu uma picanha Como entrada Continua No prato principal No prato principal Brasil México E aqui, o que que rolou? Vocês conseguiram entender o que que tá rolando? Não é? Não é? E aí, essa moça chega, por que que ele tá... Viu com essa cara aí pra ela? Não? Gente, vocês estão conseguindo ver o vídeo, tá? Estão só no silêncio, ninguém falando nada. E aí? Só pra eu saber, assim, se vocês estão aí e tal. Tudo ok, gente? Ele ficou aqui. Ok. O que acontece? Vocês viram que ela foi muito pra perto dele? Então, in Mexico, sometimes people like to be close by. As pessoas gostam de falar perto uma da outra. E aí, o que que ele fez? Saiu dando passo pra trás. E é rude você fazer isso no México. Parece que você tá querendo andar pra longe da pessoa. Poxa, e como é que a gente faz, então? Se a pessoa tá chegando aqui na minha cara e eu não quero ficar falando com ela aqui. Vira pro lado assim. Tipo, quando você dá um abraço pra pessoa, fica conversando, meio que olhando pro mesmo lado, tá? Essa é uma possibilidade. Ao invés de ficar de frente pra pessoa, fica meio que de ladinho, assim, conversando e olhando pro outro lado. Tá? É aceitável fazer isso. Mas dar o passo pra trás, porque a pessoa tá perto de você, é feio. É feio. Next. Bulgaria. Adoro isso. Adoro isso. So hot outside. Do you have any orange juice? Ah, ok. How about, I know, I saw the lemons outside, lemonade. How about some lemonade? Well, what do you have? What's the... Aqui. Não sei se deu pra ver, porque o vídeo tá travando um pouquinho. Ele chegou pra ela e falou... Opa, tá quente lá fora. Eu vi que vocês têm um suco aqui. Você pode me trazer um suco de moranga, moça? Hum. Aí ele... Tá, então eu vi um limão ali fora. Tem limonada? Aí ela... Hum. Aí ele... Tá, você tem o quê, então? Gente, na Bulgária... Eu já falei isso pra vocês, ó. Na Bulgária, isso aqui é sim. E isso aqui é não. Ok? Então, muito cuidado se vocês um dia forem para a Bulgária. A falha da comunicação aqui. Na Bulgária, um shake na cabeça significa sim. E um nodo significa não. Quem sabia? Isso também é verdade em outras partes da Europa e do Oeste. Ei, então é o Brasil aí. O que você acha que eles vão falar, que a gente não pode fazer no Brasil? O que a gente não deve fazer no Brasil? E aí? Alguma ideia? Não sei. E aí? Será? Vamos ver o que não pode. Lá vai. Eu lembro quando eu vi esse vídeo, quando eu estava lá no Canadá, todo mundo olhou pra mim e eu fiquei... Calma aí, gente. Vamos ver o que não pode no Brasil. Então, eu vi o que estava no meu estabelecimento. Ah, perfeito. No Brasil e em muitos outros países, é vulgar para fazer esse signo. Para ser seguro, não use esse símbolo. E aí? O que o cara está fazendo? E aí, gente? Esse símbolo aqui é problemático no Brasil? Será? É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Se virar, aí vira mais problemático ainda, né? Se fizer assim, aí o negócio... E foi exatamente isso que o pessoal fez. O pessoal virou pra mim e fez... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí todo mundo virou pra mim e todo mundo dizia... Aí eu não vou mais criticar o pessoal. Ai! Só uma pergunta. Todos os homens sabem esse gesto que quer dizer, né? Ai, meu Deus. Ok. O gesto é muito próximo, não é? Aqui no Brasil a gente fazer isso? Está bem próximo, assim, né? Então tem que ter um pouco de cuidado, tá? Só isso, só isso. E eu fui explicar. Eu fui explicar pra eles com toda tranquilidade. Que tipo, ó... Sem usar palavras muito chulas. Imagina que isso aqui, né? É a sua parte lá de trás. Então se isso aqui é como ele é normalmente, você imagina se ele for assim. Então tem o pessoal que diz, ó... É isso que você está chamando a pessoa. Eles acharam que nossos xingamentos são muito criativos pra gente imaginar uma coisa dessa. Mas, beleza. Vamos lá. O que é que era ali? O que é rude fazer? O que é que não se deve fazer aí? Ela sentou em cima da mesa. Sentar na mesa. No Cazaquistão é visto como mau hábito. Não senta na mesa, gente. No geral já não é uma coisa muito legal, tá? Só no Cazaquistão é um pouquinho pior. Eita, que país é esse? Netherlands. Quem sabe me dizer que país é esse? Aquele país onde fica Amsterdã. Quem sabe onde fica Amsterdã. Cadê a... Cadê a... A geografia de vocês, gente? Eu gaseava. Tá certo. Ninguém, ninguém, ninguém sabe onde fica Amsterdã. Eita. Gente, países baixos ou Holanda. Tá? Fica na Holanda. O que é que a gente não pode fazer na Holanda? Vamos ver. O que é que ela está fazendo de errada? Conseguiram ouvir o que ela está fazendo aí? Ninguém? Ó. Ó. Ela está mascando chiclete, gente. Mascar chiclete lá na Holanda. Enquanto você conversa com alguém. Aqui também, né? Você está conseguindo ouvir? Pois é. Aí eu fui lá. Eu tenho ódio disso. Eu tenho raiva de várias coisas, né, Fernanda? É assim. Adoro que ela chama a atenção de Deus. Beleza. Vamos lá. É porque a gente sai para o açaí, e ela fica coisando lá, fazendo barulho. Toma até a última gota do açaí. Fernanda, eu não suporto. E ela está nem aí. Fica. Fica sugando. Também. Ai, gente. Vamos lá. No Nepal. O que é que não pode fazer no Nepal? O que é que é que é o problema aí, gente? In Nepal, you don't treat a book badly, tá? Você não. Os livros, eles são sagrados. Então, você não joga no chão. Você não anda por cima dele. Você não risca o livro. Então, no Nepal, os livros, eles são sagrados. Não mexe com os livros. Então, é muito bom te conhecer. Obrigado. 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 Eu realmente gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. É perfeito. E, em fato, eu tenho a minha carta para você. Oh, bom. Ok. Obrigado. Obrigado, claro. It is considered an insult to take someone's business card and put it in your back pocket. It's much safer to put it into an attaché case or your front pocket. Muito bem. E aí, o que ele está fazendo com ela? Ele deu um negócio aí para ela e o que ela fez? Colocou no bolso. Então, ele deu um cartão de visita, um business card, e ela botou no bolso traseiro, coisa que muita gente faz. O que você faz, então, que você não pode botar no bolso traseiro? Ou na jaqueta, onde você guarda, ou você, o pessoal lá, anda com certos estojinhos. Eu tinha um estojinho desse, andava com um estojinho para cartões de visita. Inclusive, é um hábito muito comum em outros países, gente, você ter um estojinho para cartões de visita, porque, né, aqui a gente até faz, né, quem tem loja e tal, mas lá fora as pessoas procuram... Aqui não serve de nada. Pois é. Lá fora a pessoa... Deu agora, quando for daqui a pouco, a pessoa já não tem mais, joga no lixo. Pois é. Lá fora não. Ah, precisa de um negócio. Tinha uma pessoa que eu conheci que fazia, a pessoa ia procurar o cartão de visita, nada, ao invés de sair procurando a internet, um campo diferente, a pessoa pega o cartão de visita de uma pessoa que ela já conhece, tá? Então, muito cuidado com isso. Como eu comeu desde que eu vou falar, aqui o pessoal pega cartão de visita, é a mesma coisa que nada. Lá fora não, o pessoal guarda e usa, tá? Bem comum isso aí, inclusive. Vamos lá, continua. Sim, então, eu estou feliz de ouvir que o seu trip foi um sucesso. Eu gostaria de ver as fotos. Oh, sim, eu tenho algumas. Ah, ok, ótimo, sim. Uff! E aí, o que o cara fez de errado? Botou aqueles garfinhos ali. Uhum. Botou o hachi. Saiu, ele saiu sem comer. Não é nem que ele saiu, gente. É porque ele botou o hachi no arroz, tá? Não faz isso. Não põe hachi no arroz, tá? Se você precisar sair, normalmente bota ele de lado, bota ele atravessado na tigela, mas nunca enfia no arroz. Isso é visto como uma tremenda falta de educação, tá? Horrível. Uh, inglês, vamos pra Engaté. Uh, inglês, vamos pra Engaté. Então, ela chegou e disse que ela queria, ó, wash up. Eu pedi, where's the bathroom so I can wash up? Então, wash up é uma expressão que significa o quê? Né? Lavar as mãos. Wash up. Exceto que na Inglaterra significa lavar a louça. Ou seja, ela chegou pro cara no restaurante e, ó, pão, onde é que eu posso lavar a louça? Aí o cara, agora? Tudo bem, moça? Tá? Ela usou uma expressão americana num canto que não tinha aquela expressão. Not to wash your hands. Even in places you thought you understood everything, language is tricky. So there you have it. Muito bem, muito obrigado, moça. Então, esses são alguns das gafes que a gente pode cometer em outros países, tá, gente? Coisa bem, bem, parece bem óbvio, mas é complicadinho, tá? Deixa eu voltar aqui pra apresentação. Olha só, olha só, olha só, olha só. Onde estamos? Onde estamos? Aqui. Voltando, então, pra cá, gente. A gente tem aí mais algumas gafes, tá? Eu quero a ajuda de vocês com essa agora. Então, olha só. Complementing someone's couch in a few countries in Africa might make the person feel obliged to give it to you. Complementar? Complementar? É, elogiar o que o sofá de alguns países, onde? Em África. Em África. Na África. Pode fazer a pessoa se sentir obrigada a dar ele pra você. Pra você. Sabe como aqui a gente chega e a pessoa, ah, que camisa bonita, ah, que coisa legal e tal. Pois é. Lá, quando você elogia uma coisa, parece que você está pedindo a pessoa. Tá? Ah, nossa, que bonito seu chapéu, aí a pessoa toma. E deixa eu dizer, isso me faz lembrar exatamente de uma situação que passou comigo. Eu conheci um cara de camarões. Tá? E até hoje eu não sei se ele fez isso de bom grado ou se foi isso que aconteceu. Ele estava com um chapéuzinho. Daqueles que a gente vê bem como que tipo o seu madruga usa. Sabe? Porque chapéuzinho do seu madruga é só com um tipo bem bonito assim, vermelho e verde, tá? Com as cores de camarões. E eu falei, ah, that's a nice hat. Elogiei o chapéu dele. Ele tirou o chapéu e fez, you want it? Você quer? Ok. For me? Ele, é, é. Ele me deu o chapéu dele. Até hoje eu estou lá em casa, o chapéu do camarões. Então, pô, o cara possivelmente achou. Quando eu elogiei, ele achou que eu queria. E ele me deu, tudo bem que ele me deu um sorriso no rosto, mas sei lá, né? Porque eu acho que é o costume do país, quando você elogia algo, a pessoa lhe dá. Então, assim, não elogie o sofá da pessoa se você chegar na casa dela. Pode ser que ela queira lhe dar o sofá. Olha, outro aí no Japão, ó. Ou seja, é exatamente o contrário do que Daisy fez aí. Ó, eu só acho que Daisy, não é porque Daisy era o maior do caso. Eu acho que Daisy precisava ir pro Japão. Só isso. Ou seja, você terminou uma sopinha, terminou uma coisa, você faz o quê? Tem razão. Então, no Japão, é considerado rude você não tomar sopa até o final e fazer o barulhinho. Tá vendo, Bruna? Então, eu tenho que ir pra lá. Exato. Um pernando, enquanto você não vai, você não pode fazer isso. Então, é exatamente isso, tá? É um sinal de apreciação. Você terminou o negócio, terminou o seu macarrão, o negocinho, você come o restinho pra dizer que estava muito bom. Thank you very much. Arigato. Aí embaixo também, ó. Also in Japan, you should not fill your own glass, but instead, the one belonging to the person next to you. Então, se você sentou no Japão pra ir comer um negócio e tal, aí você vai... Qual é o drink que a gente pede no Japão? Quem sabe qual é o drink lá? Aqui no Brasil, é a cachaça, Estados Unidos, whisky, na Rússia, vodka, no Japão. Quem sabe como é que é o nome do drink lá no Japão? Inclusive, é feito de cana de açúcar também. É parecido com a nossa cachaça. Ninguém sabe? Não, sei. No Japão? É o sake, tá, gente? No Japão, você toma sake. É uma bebida fermentada? Não, é destilada que nem a nossa cachaça feita da cana de açúcar, tá? Mas enfim, chegou lá no Japão, sentou com a pessoa no restaurante, pediu sake, aí você vai, põe pra você e tal. Ixi, qual é o problema? Você não põe pra você. Você põe o da outra pessoa, tá? Então, se você tá no Japão, você não põe o seu copo, você põe o do outro e espera que a outra pessoa ponha pra você. Essa é a ideia. O que mais? Vamos ver. Eita, essa aqui é na Argentina. Na Argentina, é um signo de desespero de estar no tempo. Sempre estar tarde. Ou seja, na Argentina, é um sinal de avareza chegar... Tarde. Chegar na hora. Sempre chegue tarde. Ou seja, for pra... Gente, a gente não tá... A gente tá no lugar errado. Era pra gente tá na Argentina, tá? Pessoal que chega aí 15 minutos atrasado, vocês estão na Argentina, gente. Não, vocês... Lembra que vocês estão no Brasil, tá? Na Argentina, você não chega na hora. Porque senão parece que você tá querendo comer na frente de todo mundo. Tá? Então, lhe convidam pra um lugar? Chega atrasado. Chega uns 10, 15 minutos atrasado. Belezinha. Sorrir para um estranho na Coreia. Sorrir para um estranho na Coreia, parece que você está achando que a pessoa é estúpida. Não sorria pra estranhos, tá? Já fica aí a dica. Se você chegar um dia, por exemplo, numa loja na Coreia, a pessoa lhe recebe... Vixe, Bruno, não dá pra tu ir pra lá, não. Pois é. Tu falar com todo mundo. Normalmente, você chega na Coreia. Não, mas o problema é sorrir. Falar, tudo bem. O problema é sorrir. Tá? Você chega na loja... Não, mas ela já vai falando e rindo. É isso, né? Então, assim, você chega na Coreia. É verdade. Não vou. Não quero visitar. Eles recebem você, gente, sério. Tá? São educados. Perfeitamente educados. Chegou na loja? Ani, mas eu... Tá? É um sinal de respeito você manter-se sério com aquela pessoa. Você não sabe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com raiva. Então, você mantém sério. Ani, mas eu... Tá? Bom dia. Bom dia. Você trata a pessoa com educação. Sem sorrir. Ah, o senhor já chega. Bom dia, pessoal! Exatamente. Chega... Já imaginou? Chega um coreano lá na... Bruna foi pra Coreia. Foi aprender umas técnicas milenares coreanas de massagem. Aí tá lá com o consultorizinho dela. Chega a pessoa e ela... Ani, o senhor! Bom dia! A pessoa... Vira assim e vai saindo, né? Pois é. Não dá certo, tá? Você não sorri pra estranho. Inclusive, fica aqui a minha dica, tá? Descobri esses dias. No Netflix tem uma série chamada Kim's Convenience, que mostra exatamente uma série de sitcom, aquelas séries de humor, que mostra o dia a dia de uma família coreana morando nos Estados Unidos. E eles têm uma venda. E é exatamente isso que você vê. O dono da venda, o pai, o senhor Kim. Todo mundo que entra, ele... Good morning! Ele fala com você, sério. Faz a referência e mantém sério. É como eles costumam agir lá. Até quando ele tá falando coisas engraçadas, ele tá fazendo piada. Ele faz piada séria. Por quê? Não lhe conheço. Não sei se você vai rir de mim. Não fica sério. É bem isso aí. Nas Filipinas, in the Philippines, to call someone over with your index finger is considered rude. And... Cadê a palavra aqui, ó? And punishable by arrest. Nas Filipinas, você chamar alguém, ó, assim, com o dedinho, como essa moça tá fazendo aí, é considerado rude. E você pode ser preso. Por que será? Vem cá. Ei, vem cá. E aí? Por que você não pode fazer isso? Nas Filipinas. Sei lá, tá querendo intimidar? Não. Por quê, gente? Isso aí, pra eles, é o modo como você chama um cachorro. Então, você virar pra pessoa e fazer assim, você tá essencialmente agindo como se você estivesse chamando a pessoa de cachorro. Viz, como assim? Eu achava assim, esse jeito, assim. Então, o sexo é de chamar alguém. Exato, né? Pra gente, a gente puxa mais pra o lado sensual, né? Tipo, ah, vem cá. Isso aí. Meu Deus, tá chamando o cachorro. Muito cuidado, hein, Bruna? Se quiser um dia ir pra subir pinas, cuidado. Dá errado, não pode chamar assim. É uma luz assim, ele nunca vai entender o porquê. Eu digo, Luiz, cachorro, vem logo. Nem precisa nem dizer gesto, é logo no... Vamos lá, o povo. Então, ó, Get Mart, how to avoid culture shock. Como evitar, tá? Como que a gente evita passar por essas coisas, passar por esse choque. Isso foi uma das coisas que eu passei, gente. Antes mesmo de ir, tá? Antes da minha primeira viagem, eu vi exatamente esse videozinho que eu mostrei pra vocês. E eu vi uma palestra com o pessoal americano que estava aqui ensinando sobre essas coisas. Por quê? Porque é inevitável, tá? A gente, você vai passar. Se você for pra um país e passar mais do que 48 horas lá, você vai sentir isso. Um aluno meu já disse que ele sentiu isso literalmente saindo daqui e indo pra Recife. Tá? Porque em Recife já tem umas coisinhas diferentes e ele se sentiu meio, tá? Eu acho, tracizado, meio removido. O pessoal olhando pra ele meio estranho. Então, vamos ver como é que a gente evita isso, tá? Primeiro, ó, ele tá falando aí. Preliminary stage. Fala comigo, gente. Preliminary stage. Preliminary stage. Muito bem. Estágio preliminar, ó. Learning about the host culture, tá? Uma coisa muito boa antes de você ir pra qualquer país, antes de você se mudar pra qualquer cidade, é aprender sobre a cidade, tá? Se prepara pra jornada, se prepara pra coisas que possam ter de diferente, se prepara pesquisando que tipo de, enfim, que tipo de hábito as pessoas têm lá, tá certo? Por exemplo, você não deveria ir pro Japão sem saber que no Japão as pessoas não apertam a mão. Elas fazem o quê? Reverência. Pode dar aquela baixadinha pra cabeça. Já imaginou você chegando no Japão, mete a mão assim na pessoa? Opa! A pessoa tá falando com a sua cara, tipo, o que é isso? Vai bater? Tá? Então, você tem que saber um pouquinho dessas coisas antes. Segundo, tá? Olha aí, todo mundo fala comigo. Initial euphoria. Initial euphoria. Initial euphoria. Muito bem. Euphoria é o quê? Initial, tá? Quando você começa a ficar, lembra da honeymoon phase que eu falei? A gente já começa a ficar, uuuh, né? Todo. O que a gente tem que ter cuidado? Lembrar que a euphoria, a honeymoon, a fase da lua de mel, faz parte do processo. Então, assim, não se deslumbre demais, não se deixe levar pelo deslumbre. Por quê? Quanto mais você sobe, mais difícil é a descer. Tá certo? Então, você pode, feliz, curta, mas sempre lembre que é o seu cérebro querendo dar aquela euforia. Ele tá falando aqui de, como a gente tinha falado, irritability. A gente tem que... Primeiro, todo mundo fala comigo. Irritability. Irritability. Ó, eita, vai. Então, irritability é o quê? Quando você começar a perceber que certas coisas estão linchendo o saco, que você tá ficando meio irritável pra algumas coisas, dá um passo pra trás e reflete. Uma coisa que aconteceu muito comigo, por exemplo, no Canadá, é que a área onde eu estava no Canadá, tinha muita gente chinesa. Então, muitas placas na rua tinham inglês e tinham chinês. E eu já vi amigos meus aclamando esse negócio. Pô, quer ter chinês em todo canto, hein? Coisa horrível, chinês em todo lugar. Já pensou? Se passa um chinês na hora, se passa uma pessoa chinesa e eu e ele falando isso, que horrível, né? Então, assim, muito cuidado com comentários, muito cuidado quando você sentir que você tá ficando irritável, porque isso pode causar um problema, tá, gente? Uma coisa é você brigar com alguém no seu país. Outra coisa é você arranjar briga com alguém de fora. Isso é visto extremamente mal, tá? O que mais? Olha só, voltando aqui. Gradual adjustment. Adjustment. Todo mundo, gradual... Está dando pra ler isso aí? Gradual adjustment. Ah, onde tem isso? Não tô vendo. Aqui, ó. Gradual adjustment. Tá meio ruinzinho de ler. Gradual adjustment. Muito bem. Ajuste gradual. Então, é ter a certeza de que, por mais que você esteja achando uma coisa ruim, eventualmente você vai se aflimatizar, você vai se ajustar aqui, tá? Então, sempre ter esse cuidado aí com o gradual adjustment. Deixar a sua mente aceitar que aquilo ali é diferente, que você precisa de um tempinho pra se acostumar, tá? Não é querer chegar no canto e achar que você vai saber de tudo quando chega lá. Depois, aqui, ó, todo mundo. Adaptation. Adaptation. Muito bem. Adaptação. Então, na Adaptation, você finalmente se aclimatiza, a gente já tá voltando aí, subindo, tá certo? E na Re-Entry Phase, que é aquilo que a gente falou, hein? Todo mundo fala comigo. Re-Entry Phase. Re-Entry Phase. Muito bem. Que é o que a gente falou do choque reverso. Você vai voltar pra casa, você vai ter expandido a sua mente, aprendido muito mais coisas, e aí, você vai ser uma pessoa viajada agora. E as pessoas ao seu redor, não. E você vai passar de besta. Você vai passar de amostrado. Olha, só porque viajou agora, quer dar uma onda americana, quer chegar aqui fazendo as coisas de lá. Só porque foi pro Japão agora, quer dizer, arigatou, quer ficar baixando a cabeça. Olha, besta, só que viajou. Gente, é real isso aí, tá certo? Eu perdi a conta de quantas vezes eu passei por isso. Quando eu voltei, e eu ia falar do que eu passei, de um lugar que eu fui, de uma situação engraçada, e o pessoal vai olhar pra mim com aquela cara de, olha, só sabe falar do Canadá. Só sabe falar dos Estados Unidos. Você passa de antipático. Mas por quê? As pessoas aqui, o mundo andou pra elas. Enquanto pra você, você tava descobrindo outras coisas. Tem inveja isso. Aí é que tá. Ah, e aí é complicado por quê? A gente não pode ter inveja. Quer dizer, você não pode achar que elas estão com inveja de você. Nem que elas queiram o que você tem. Mas existe aí uma questão de, elas não entendem, elas não sabem o que é. Você foi, você passou, você entendeu, você viu que é diferente, você conheceu pessoas de outros países, entendeu que existe gafes, entendeu que existe outra cultura, que nem todo mundo fala dando beijinho e tal. Mas se você quiser trazer um pouquinho de cultura, as pessoas vão olhar pra você e vão dizer, é, vai, você quer? Você tá no Brasil agora, deixa esse negócio lá, deixa o que é americano lá nos Estados Unidos, você tá aqui agora. Por quê? Porque, entenda, se ponha do outro lado também. Você, possivelmente, seria a pessoa que ia ficar com raiva se um conhecido seu fosse e voltasse e quisesse ficar comentando o tempo todo o que viu lá. A pessoa tá deslumbrada com o que viu e você tá vendo sua vida. Então, assim, a gente não tem, a gente não tem. Ah, eu passei por isso, eu falo por isso por quê, gente? Eu passei por isso dos dois lados. Eu, tanto eu viajei e eu tinha um namorado que ficou aqui, quanto eu tive um namorado que viajou e eu fiquei no Brasil enquanto ela tava lá. E ela, no caso, ela não foi pros Estados Unidos, ela foi pra Holanda, inclusive. E ela me falava das coisas da Holanda e tal, e eu ficava tipo, poxa, que legal, que bom pra você, porque eu não tava lá, eu não tô, eu vou usar isso pra quê? De que é que me serve esse conhecimento? Eu não tô lá. Então, a gente passa, a gente acaba sentindo também essa inveja, essa raivinha, mesmo sem querer. Então, é ter a noção de que, assim, você vai passar por isso, se você viajar, as pessoas vão rejeitar o que você tiver a dizer, porque não é interessante pra elas. É muito pra você, você passou, você viu, pra você é altamente interessante. pra os outros ao seu redor, nem tanto. E é aceitar que a vida é assim, que não tem muito o que fazer. Muito bem, gente, estamos chegando ao finalzinho dessa aula cultural, tá certo? O que a gente viu hoje, ó, o Ares, o Culture Shock, todo mundo lembra aí o que é o Culture Shock? Estou bem claro na mente de vocês o que é o Culture Shock? Sim? Todo mundo ok, legal? Vamos, né? Ok. Estágios, sim, a gente viu, a Honeymoon, né? A gente viu a fase de regressão, né? E aí a gente viu a fase de reajuste, de recuperação, tá? E o choque cultural, no reverso. A gente viu algumas gaps, algumas cultural gaps, né? Coisas que não fazem sentido aos países. Eu lembrei de uma aqui que a gente faz no Brasil, ó, comer hambúrguer com o guardanapo lá fora. Não tem essa, hein? O pessoal vai ficar achando assim, você é germofóbico, que não aguenta pegar no seu hambúrguer. É comida, está limpo. Ou a sua mão está suja, você não sabe onde você botou a sua mão. É por isso que eu ando, ó, com o Alquimigel, tá? Boto o Alquimigel já. Mas, real é isso aí, tá? Mas pode passar de antipático, você ficar segurando o hambúrguer com o guardanapo. E, o outro o oito contra o Choque, que a gente falou, tenha noção de que vai acontecer. estude antes e se preparem quando for para outro país. Tranquilinho, meu povo. De boas, de boas. Yes. Ok? Muito bem. Então, vou encerrar por aqui. A gente se vê sábado que vem, tá? O pessoal da minha turma aí para a gente encerrar a terceira parte do outro ano. É isso mesmo? e já se preparar para a prova que vai ser na outra semana para a gente poder ir para o Booktube. Belezinha, belezinha? No mais. Valeu, valeu. Alguma pergunta? Não. Não. Aliás, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. Quem vai tomar uma cervejinha hoje? Isso! Fernanda, responde. Vou não. Que droga. Vou dormir. Não rolou. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.